O Chico morreu com 92 anos, certo? É um período longo. Como é que vocês estão fazendo? Que partes da história da vida dele vocês estão selecionando pra colocar num filme de duas horas, imagino? Pra fazer a resposta que podia ser longa, curta, toda a história dele. A gente escolheu e resumiu alguns fatos que nos pareceram relevantes e que, de uma forma ou outra, dão uma ideia de toda a personagem, de tudo que ele fez. Tudo isso aqui é um corredor, seria o corredor da TV Tupi. Você tá vendo, tem aqui, eu tô colocando amigos meus. Aqui é a nossa Eva Vilma, o Carlos Zara, o Johnny Herbert. Ali tem o Guarnieri, o Luiz Gustavo. Ensaindo a ação! Orlando, Orlando, eu tô precisando de você, o Luiz tá pegando. Vamos nessa, vamos nessa. Deixa o garoto cortando lá, cara. Vamos, 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 vamos. O Chico, como qualquer mito que envolva religiosidade, muitas vezes esses mitos são cercados de polêmicas. Ele não foi diferente. Como é que vocês tratam das polêmicas que envolveram a vida dele? Eu me baseei no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Souto Maior. E eu estou ali preso naquelas histórias que ele conta. Logicamente, existem controvérsias, as pessoas... Mas ali no livro já estão essas... Acredita, não acredita, existe, não existe. Mas eu não acho que o... Eu acho que o Chico é uma pessoa acima da religião. Ele levava você a reconsiderar seu ceticismo, levava você, se não a se tornar um crédulo, pelo menos a considerar aquilo, refletir sobre aquilo. É a emoção que está me aproximando do mundo dele, do universo dele, e está me transformando em uma pessoa que acredita em todas essas coisas. Eu sou ateu. Então, eu não... Mas a história do homem é importante e eu acredito em tudo que ele diz que viu. Eu acredito nele. Eu acredito nele. Eu acredito nele.